Agora ao vivo para a BR-060, a repórter Jaqueline Mendonça está lá acompanhando o acidente que a gente falou no início do Goiás Recó. Jaqueline, no fundo aí está um cenário horroroso, né? O ônibus ficou totalmente destruído, né? Boa noite para você. Boa noite, PH. Boa noite a todos. Exatamente. Esse acidente aconteceu no finalzinho da tarde de hoje, aqui no quilômetro 82 da BR-060. E a informação que a gente tem é que esse ônibus branco estava parado, o motorista estava dando a manutenção nele, tinha tido algum problema. E daí esse outro ônibus, o Azul, com 28 pessoas, bateu na traseira. O motorista que estava dando manutenção no ônibus branco morreu na hora, né? E várias pessoas foram levadas para o hospital e algumas com ferimentos mais graves, outros com ferimentos mais leves. E pela bagunça que ficou aqui, a gente imagina a velocidade que estava e como tudo aconteceu. Mas a gente está falando de achismo, mas quem fala a real que pode ter acontecido aqui é uma perita criminal. A doutora Carla está aqui com a gente, ela vai falar com a gente. Eu sei que é tudo muito recente, mas já conseguiram apurar alguma coisa? Qual é o trabalho da polícia científica aqui neste momento? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, preliminarmente, nós fazemos o processamento do local de acidente de trânsito e nós materializamos todos os vestígios deixados pelo acidente. Fazemos todas as medições, fotografias do local e depois vamos analisar todos os vestígios e determinar tanto a dinâmica quanto a causa técnica do acidente. Já tem alguma suspeita do que pode ter acontecido? Não, ainda não. A resposta vem somente no laudo pericial, após toda a análise dos vestígios, a determinação dos cálculos de velocidade, apesar que nós vamos pegar os equipamentos de tacógrafos dos veículos, mas tem outros cálculos que a gente tem que fazer. E com as medições e com essa materialização dos vestígios, a gente determina a dinâmica e só depois a causa técnica. Muito obrigada. E neste momento a gente vê ali que o corpo continua no local, o caminhão do IML já encostou aqui para poder retirar esse corpo, a Polícia Rodoviária Federal está aqui, então você que precisa passar de Goiânia para Brasília, venha com cuidado. A pista está parcialmente liberada, então todo cuidado é pouco neste momento. PH, Fernanda.